A gente bota pra samba na hora Sega a cabeça no grito do menor aí, ó Vem, vem, vai Aqui nessa batalha tem revólver e revolta O tanque tá de quê? O tanque tá de volta Aqui nessa batalha tem revólver e revolta O tanque tá de quê? O tanque tá de volta Ata ele, caralho, ata ele, caralho Isso é bem de caralho, bombom, bombom Aí, fazer o quê se tu se loot? Primeira vez que eu vejo na batalha o Crash Bandicoot Já vi você e já joguei no Play 2 Só que eu vou ter que matar e te jogar pra depois Mas você sabe, tu é o seu madruga Tua voz é tão velha que a palavra que ela sabe é Uga Uga Aí, você se derrama E a cara da tua voz é pela ampuga igual as costas do Bach e rama Uga 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 O cu da sua mãe é Microsoft Meu pau nela buga Tá ligado, mano? Igual a USB Eu não como sua tia que ela tem CC Tá ligado, meu parceiro? Olha só a malagueta, vai ser treta A pimenta na tua bolsa Tá ligado, John? Olha só a rima da manhã Vou desculachar com seu cachinho do Tazã Quando eu conecto na sua mãe é cruel Eu boto meu pau, você bluetooth wide, um mini de pé Aí, você me enfeiteu, fracozão E quando eu tiro você, o bluetooth desconectado John want to fight, John want to hide, John want to hang Quem comeu sua mãe foi o Shane do Jack Shane Tá ligado, meu parceiro? Vê essa treta Ai, malagueta Bate uma punheta Jack Chan comeu minha mãe, depois comeu meu pai Aí você sabe, a casa cai Calma, eu falei do meu pai Nem terminei a rima, vai Falei do meu pai Rimas e três, dois, um Rima Rima também Jack Chan comeu minha mãe, eu não sou o talismã Eu ia falar do meu pai, mas tá legal Pior o teu pai que é canibal Cê tá ligado porque eu vou fazendo no frio Ele viu uma sem braço na rua, falou Ali, com mim Ah, canibal, canibal, canibal Sua mãe me vê na rua e fala Quero pau, uau Deve ser legal, ser negão no Senegal Olha, malagueta Uau Que game não começa Ele se dreca nessa edição de freestyle Nessa edição de miséria E é bem conhecido Quem conhece sabe que é assim Oh, 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 oh Puto nunca vai ter 20 no forte Ah, ah, ah Pode esse lado De bando Puto nunca vai ter 20 no forte Ah, ah, ah Pode esse lado Rima, ô, 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 ô Rima de três, dois, um Rima Eu tô na sua Eu tô no norte e eu tô forte Pode crer que eu tô sussurro Tô suave, bateu na trava e tomou Ah, nem preciso falar palavrão Rap toma Você tá feio com o seu kit do Barcelona Você tá ligado que o freestyle é pra quem tem manha Vem de Barcelona, eu te chuto pra Espanha Eu tô de azul, jura? Eu nem vi É porque tua prima me chupa em mão sacolha de kiwi Aí vai se fuder, tu quer gastar? Não vai conseguir porque agora eu vou te malar Você vai me chutar pra Espanha Você sabe que é boiola Só que tua mãe é peitude com ela É só espanhola Ah, 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 ah Você tá brincando, né? Você vai tomar no cu agora Fica aí embaixo do pé Mãe, tá ligado que o verso é sacana? Sua mãe me chama de macarrão e não faz a italiana A bonheza O verso tá sobre a mesa Vou comer sua mãe na França, a francesa No carro sou eu e sua mãe é engraçado Porque a minha piroca é cacete que sai molhado Aí, pegou, tá nojo? Minha mãe falou que tu gosta de dois minutos igual miojo Tá ligado que eu não peço de socorro Entra seco e sai molhado Nuco do cachorro Ei, tá ligado meu parceiro que Vem falar Vai tomar no cu rapaz Na sua casa que tem um bagulho assim Quem reclama é teu vizinho Todo dia você lá Aí Legal Você lá de no que dá Au au Ai 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 ao 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 3, 2, 1 Rima Tá ligado meu parceiro, dá a pata de zumbi a zapata Tá ligado, mano, que você é um virarada Tá ligado meu parceiro, que eu rima até em braile Uso decorada de pai, te mato com freestyle Mano chama sua irmã de Farma Na real o nome da sua irmã é Barma Cê entendeu o que agora eu faço nesse resgate? É porque ela quer o meu leite, ela é cachorro E quando quer a Barma late É isso aí, segunda batalha da segunda fase E só um deles passa, rapaziada Drek, Maragueta, Maragueta e Greta Se for vai ser, pô Eu acho que até que pode ser, mas vamos conferir? Se for Barulho, quem gostou mais da rima do MC Drek Vamos pra cima e barulho para Maragueta Quando é 2 mais 1 direto, os caras já pede quando acabam a batalha, entendeu? Tá ligado? De novo, de novo, de novo Pré, confirmar barulho para Maragueta Vamos pra cima e barulho para a Drekka Maragueta para a semifinal Maragueta Cês amam essa cultura como é, mas a cultura grita RIPER! RIPER! Cês amam essa cultura como é, mas a estadura grita RIPER! 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 E você tá com o óculos do Robocop Tipo steep chop e sei lá Eu vou só rimar, quero rimar Tipo da Apple, a massa da erva Pega erva e fuma No rap eu sou professor e você é minha aluna Cê tá ligado, pega um verso e suma Já passou 40 versos, você sabe que esse seu verso deu um play Rima desse jeito, mano, aí eu não sei Óculos é do Robocop, mas o DREC é Robocop, quem? O mamãe é só assassinar Roda, roda, vira, solta, roda, vem O meu pai tá cheirando pó DRECA você é só da sua bunda e tu nunca comeu ninguém Ah Dona Sabatinho, ahっていうAnt, olha eu comendo sua bunda E lançando pazinha do Robozia, ah tipo telegrave Ninguém gritou, eu não tô nem aí, você levando a mão move Vou comer o sehaltenô e lutando suor Quem la sua fila grita ooooo Hã? Pelo visto, ninguém gostou Por que quase ninguém gritou Eu que vou comer o seu popô Aí tu vai jogar o popôzinho Cê sabe, é sim Porque eu vou fazendo free Cê lembrou do funk? Eu lembrei do funk Por isso que o Dreca jogou o seu popô no meu pipi Tá bom, honey, tá ligado, meu parceiro Que eu vou te chutar lá pro Ceará Comeu sua bunda, zorra total Caraclachá Caraclachá Ah não, não tá legal não Não tá legal não Vai marulhar quem que é o melhor presidente Impressa nação Todo mundo quer O melhor presidente pra essa nação E faz barulho aí pra quem acha O Dreca das batalhas o mais cracudão Essa é a capa De tanto crack que cê usa Tu viveria na idade da pedra Ah, tá ligado, mano, meu parceiro Que eu te falo que a rio é uma funda Eu sou vida ou eu que eu canto rap Eu fumo crack e depois eu como sua bunda Tá ligado, mano, tô olhando aí Vai se fuder, tá ligado, filho Tipo Bruce Lee Aí, tudo tem uma evolução É engraçado, mas eu tenho croteudo Você também teve uma evolução De usuário pra cracudo Evoluiu Eu sou o rio Ritmo agressivo Teu pai não come velha Ele é o pior do Brasil Palmas pro terceiro round, rapaziada Palmas e palmas e palmas e palmas E palmas e palmas e palmas Cara, exigiu o terceiro round Eles quiseram dar esse entretenimento a mais pra vocês, certo? Vambora, Mizi Sai quando tá ganhando, caralho Barulho, quem gostou mais da rima da MC Balagueta? Muito barulho pra Mr. Drek Aí, tu ganhou um bagulho Vocês tinham rimado melhor antes Era melhor já ter saído logo mesmo Que isso